A ciência ser estudada, a cadeira ferida, e a gente consiga falar sobre isso no livro. E já se já descrito, biógrafo do Miguel Ângelo, disse que o povo mais tarde é o Da Vinci. E hoje o presidente do Leonardo Da Vinci, para a gente reação essa história, é o nosso elemento de anatomia da Unicamp, e eu fiquei encantado nesse trabalho. Isso não tem o menor sentido, aquele pequeno tronco. Além disso, o trabalho tem evidência esse manso, vamos ver o coração propriamente dito, com o coração. E que o Michelangelo coloque, olha essa roupa, se a gente observar, que me remeta, olha que coisa. Na logística, praticamente o desenho, é um ombro. Os estudiosos...